O evangelista de Zacarabia, que já não é o computador, decorador, minuto e outro a fazer aqui. Queridos, esses cafunhotos, eles têm só o objetivo, destruir a vacuna, mas nada. Pode ser quatro tipos, mas eles só vêm com o objetivo. Eles querem matar a nossa plantinha. Eles querem matar o nosso relacionamento. Eles querem matar o nosso amor. E assim como os cafunhotos que existem, matam plantinhas, Satanás tem os seus cafunhotos. E quando ele investe, ele investe para devorar. Quando ele investe, ele investe para verdadeiramente ter isso aqui seco. Buxo, seco, sem folhas e sem frutos. Então, eu chamo a atenção, mais uma vez, de que a gente precisa abrir os olhos contra os cafunhotos. Cuidado, os cafunhotos, eles destroem. Verdadeiramente, os cafunhotos, eles destroem. Só que não é só Satanás que manda gafanhotos. Às vezes, nós criamos gafanhotos de estimação. Nós temos atitudes que, muitas vezes, não tem nada a ver com Satanás. É nossa e são gafanhotos que estão fazendo a mesma coisa. Eles estão destruindo o nosso amor. Eles estão destruindo o nosso relacionamento. Eu posso perguntar para vocês, pode-se que está aí a vontade. Mas, só, o que destrói o relacionamento? Atitudes. O que for, vai citando o que pode destruir o relacionamento. Tem aquele gafanhoto que vem e destrói na hora, mas tem aquele que miga, né? É de tempo e tempo. Tem aquele que vem, aos pouquinhos, vai comendo, comendo, comendo. Você abre os olhos. Então, a lavoura já está toda com vida. Queridos, o que destrói o relacionamento? O que destrói o relacionamento? Pode ser tanto. Pode ser tanto. Eu vou deixar com vocês. Sandra, à medida que vocês forem ser tanto, Sandra vai repetindo isso ali na cozinha. Pode ficar bem. O que destrói o relacionamento? Indiferença destrói o relacionamento. Indiferença destrói, destrói o relacionamento de indiferença. Então, falando. Ciúme é sensível. Ciúme é sensível. Ciúme é verdade. Mas, se você nunca passa a aparência normal, aí já é. Ciúme é artificial. Você tem aquele que fez, porque você gosta. Ciúme é indiferença. Duas coisas foram colocadas indiferença. Dói na alma. Porque é quando um outro está sofrendo e eu passo de lá. Ou fiz o que não fiz, ou realmente eu estou tão preocupado com todas as coisas que eu nem vi o sofrimento da minha companheira. A indiferença de deixar que ela viva as suas mãos sozinhas e eu nem prestei atenção nisso. Dói na alma. Indiferença é algo que destrói o relacionamento. Se ela sente dor, se ela está com algo que a gente consiga identificar. Ou, por favor, nos ajude. Por favor, nos chame a atenção. Vi um. Está errado aqui. Por favor, me ajude aqui. Não seja tão indiferente. Não seja tão frio comigo, não. Estou sofrendo isso. Indiferença, nada. Nada relacionamento. Vai faltando a vontade. A vontade. Ciúme é excessivo. Por que é excessivo? O ciúme é porque eu... Dá um salzinho, né? Dá um temperozinho. Não, mas você é o que você muda a pessoa. A vontade é excessivo, a gente me suporta. Sim, sim. Então, o ciúme é o que eu faço. Não vai estar vazio, mas você está ligando para mim. Minhação no jogo, não conhece o trabalho do senhor agora. Não é o que eu sou fome na vida. É verdade. Eu concordo. Porque, por exemplo, eu não sou ciumento. E eu senti que, no tempo, minha esposa ficou meio assim, meio carente disso. Era como se eu fosse... Era como se eu fosse... Mais que indiferente. Depois, eu passei a conversar com alguns ciúmezinhos. Ih, rapaz, não tem nenhum negócio. O meu filho ficou bom. Ficou. Minha filha, a doxa, está meio curtinho aí. Aí você passou, olharam. Ó, vão vigiar. Falam. O ciúmezinho. Sim, ele vem. E aí, melhorou. Minha filha fez essa árvore aí, em nome de Jesus. Desconfiança, amém. Desconfiança. A falta de confiança, não é? É quando você está fazendo algo que não está machucando, ferindo o seu companheiro, mas ele está achando que você está fazendo algo, está matraqueando. Está fazendo algo contra isso. A desconfiança, tanto para quem desconfia, quanto para quem está sofrendo a desconfiança, é horrível. Olhe, eu fico desconcertado quando alguém está desconfiando em mim. Quando eu estou num lugar que eu mesmo acho que eu sou suspeito, que alguém está desconfiando em mim, eu ajo como um suspeito mesmo. Porque eu não sei agir naturalmente. Quando eu chego num lugar que eu acho que as pessoas estão desconfiadas de mim, eu ajo como um suspeito, Daniel, porque eu não consigo ser natural. Quando eu sei que a pessoa acha que eu estou fazendo alguma coisa, aí eu fico desconcertado e fico achando que eu estou fazendo sem fazer. Está certo, Daniel. E aí? Falta de paciência. Meu Deus, não toca na ferida, não me dói. Meu Deus, não toca na ferida, não me dói. Falta de paciência. Querido, o seu mundo corrido é quando eu estou fazendo aqui, né? O mundo corrido? Tudo é muito dinâmico. Você tem que fazer quase três, quatro, cinco coisas quase que ao mesmo tempo. E aí você fica sem paciência de parar para ouvir a pessoa. Você não consegue parar três minutos para ouvir. Sua cabeça está lá longe, meu querido. Ela está ouvindo, olha. Acho que é característica de mulher mesmo. Para eu ouvir, sana, tem que largar tudo. Não tem para onde correr. Ou você dá atenção 100% no que ela está falando. Aí eu aprendi uma coisa. Uma das coisas que eu aprendi e desenvolvi todo o tempo. Eu assisti a televisão. Sana chegou, tocou no assunto. Não adianta eu ficar dizendo que eu estou ouvindo para a televisão ligada. Então, quando essa chega aqui, eu preciso conversar com você. Eu tenho que vir para a televisão, mostrar para ela que eu estou. Não está pelado ainda, não? É uma cura. Tirando todas as coisas. É. Está com medo? Está com medo? Não gostei. Está bem. Não gostei da dúvida. Então, séries, outra coisa. Falta de diálogo a gente colocou. Não colocou não, né? A falta de comunicação, de diálogo terrível. Querido, nós só temos o nosso conselho para conversar certas coisas e não tem como responder. Não dá para conversar com algumas pessoas certas coisas não. Não tem como. Só temos o nosso conselho. Então, a gente vai ter que ter paciência para se comunicar. Uma das coisas que eu coloquei ali foi que a gente precisa melhorar nessa comunicação. Porque quando a gente está conversando, eu estou falando a mesma coisa que ela com outras palavras. E ela acha que eu estou falando aqui. E entra em conflito. E ela está falando... Quando a gente resolve o conflito, a gente está falando a mesma coisa. Só que com outro tomo de voz e de uma outra forma. Mas, no final, nós concordamos com aquela mesma ideia. Você tem o mesmo pensamento que eu. Você tem o mesmo pensamento que Rose. E Rose tem o mesmo pensamento que você. Só que ela colocou de forma diferente do outro tomo. E aí houve a discussão. Falta de comunicação. No curso, a gente vai falar. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Ouvir e escutar. Escutar é a simples captação de sons dos nossos ovelhos. Estou aqui com vocês, mas eu estou ouvindo o carro passar. Eu estou ouvindo o ventilador abrir. Mas eu estou...